Estava dado o pontapé de partida para os pequenos estreantes no mundo do futebol. Rapazes ou raparigas dos 3 aos 8 anos calçam as chuteiras e correm em busca de um golo. Em equipas de 5 elementos, o espírito de competição é visível. Isto é um dia de festa, eles já há uma semana que não dormem, a pensar no dia do torneio. É um convívio, tanto para as crianças como para os pais, a família acompanha nestas idades, os pais acompanham as crianças para todos os lados, acho que é uma festa. E eles levam isto muito a sério? Alguns levam, os meninos mais velhos já sabem o que é perder e ganhar, já conseguem ter um bocadinho de maldade. Os mais pequenos não, os mais pequenos querem é divertir-se, brincar, deitar-se ao chão e é uma festa. O torneio já conta com a 6ª edição e este ano estiveram presentes 14 equipas, no total de 150 jogadores. Os mais novos não se estrearam só dentro de campo, mas também fora das 4 linhas, com a função de árbitro. O importante é participar e fazer desporto. Além de promovermos o desporto, promovermos o convívio e competências de espírito de equipa, solidariedade entre as crianças, que acho que isso é que é muito de salutar, não interessa o ganhar ou o perder, mas eles saberem que realmente o conviver e as trocas de experiências entre eles enriquecedora, que é, não é? E é nesse sentido de promover realmente o convívio entre os miúdos. A competição sem prémios nem é a mesma coisa e por isso os sorrisos estavam estampados nas caras dos pequenos jogadores quando as medalhas de participação foram entregues. Eles é uma festa e gostam muito de chegar a esta parte final e receber a medalha, ou seja, é isso que nós queremos, é não estarem com a competição, com o espírito competitivo somente, claro que o espírito competitivo mais tarde irá ser salutar, mas neste momento não estarem com o espírito de competição e eles vêm, querem a festa, porque no final receberem a medalha, ficam todos satisfeitos. No torneio estiveram presentes equipas da Escola Crescer de Bragança, do Grupo Desportivo Mirandês, do Grupo Desportivo de Sendim e das Escolinhas do Município de Mogadouro.